Saiam todos da frente porque tem um motorista acelerado no corredor do Gol. Thomas está internado há 13 dias porque precisou tratar um coágulo da cabeça depois de um tombo. O carrinho foi uma ótima distração. Você sabe dirigir, rapaz? Sabe. Tá aprendendo agora? É? Tá aprendendo agora? É um perigo, então, hein? O trabalho agora é outro, né? É tirar do carrinho. Isso mesmo. Assorriendo, né? Porque deu birra pra sair do carrinho. Deu, e muita. Ele começou a resmungar, chorar um pouquinho, mas logo acabou ficando tranquilo. Quer voltar pro carrinho. Quer voltar. Colocar uma criança na maca, levar da UTI pro quarto é sempre muito difícil. Porque eles sentem medo, choram bastante, mas agora ficou mais fácil. Porque esse transporte, quando der, vai ser feito de carrinho. A ideia do carrinho é pra gente utilizar toda vez que o paciente for para o centro cirúrgico. Pra não ter que descer na maca, né? Então, na maca a criança vai deitada, olhando pro teto, né? Então, aqui no carrinho ele vai brincando, ele vai se divertindo até a porta ali de entrada pro centro cirúrgico. É um jeito de diminuir aquele choro, aquele medo. Exatamente. A gente conseguir abraçar a criança, a mãe e o pai que estão acompanhando o paciente ficam um pouco mais confortados ali em ver o filho caminhando pro centro cirúrgico. O que é uma angústia, além da criança, pra família. Então, a nossa ideia é a experiência do paciente e da família aqui dentro do hospital também. O carrinho invocado foi enviado pela família de um ex-paciente de Porangatu. O Hudson, filho de um ano e oito meses, que teve o braço amputado depois de ser atacado por um jacaré. Veio com laço e tudo e foi mesmo um presentão. Espero que seja assim, bem, bem, bem assim, aproveitado. Eu só tenho a agradecer o golpe, foi uma coisa assim, só Deus mesmo pra recompensar. O Gabriel até conseguiu ir dirigindo com um braço só. O direito, porque o esquerdo vai ser operado agora. E o passeio de carrinho teve efeito calmante. Você achou que você vinha pro hospital pra dirigir um carrão desse? Já valeu a pena, não valeu? A dor do braço? Mais ou menos. Até passou. Sumiu, não sumiu? Sabia. Sabia.